Os números já estão virando no calendário e também na calculadora. São muitas as expectativas com a chegada de um novo ano. Mas uma delas é comum a todos os brasileiros, com a economia. Por isso, projeções podem ajudar a saber qual será a situação do bolso em 2024. Uma delas é a da Confederação Nacional da Indústria, que prevê um crescimento do PIB brasileiro em 1,7%. Este economista explica que o número pode representar um desafio. O cenário que está sendo imaginado pelo Banco Mundial, a FMI, o próprio governo, é um cenário desafiador. O percentual de aumento da economia há uma previsão de queda. Nós temos esse ano uma estimativa em torno de 3% de PIB, de crescimento do PIB. Esse crescimento no ano que vem, o mais otimista é o governo com 2%, mais ou menos. O PIB é o resultado da soma dos produtos e serviços produzidos no país. Em 2023, a expectativa é que o Brasil termine o ano com um crescimento próximo a 3%. A indústria extrativa, como o caso da mineração, e a indústria da eletricidade, gás, água e esgoto devem liderar o crescimento. Cenário que pode beneficiar Minas Gerais, que representa cerca de 9,5% do PIB brasileiro. Berlândia tem um privilégio econômico, que eu falo assim. É uma cidade que se estruturou há muitos anos numa questão mais desenvolvimentista em termos de indústria e serviços. Nós fomos aqui, somos ainda um polo de atacados, temos várias empresas de serviços na tecnologia hoje, despontando internacionalmente, inclusive. E temos um agro que nos avizinha na cidade, que também é muito forte. 1,7. Um número que parece pequeno e até mesmo irrelevante. Mas é aqui nas ruas que ele mostra a sua proporção. Este indicativo de expansão da economia brasileira, apesar do pouco crescimento, na prática seria como se fosse esse movimento de pessoas em minha volta. No próximo ano, não vai diminuir muito, mas também não dá para aguardar que aumente consideravelmente. O momento seria de ajustes. Não deve haver cortes, mas também não deve haver novos investimentos. E por isso é por aqui que o desafio dá lugar à mudança. A dinâmica de mercado, a inovação está cada vez mais intensa. Ela vem acelerando. Isso exige da gente se desafiar mais, para assimilar novos conhecimentos e novos comportamentos, para a gente se adaptar mais rápido a essa dinâmica. O consumo familiar, que representa os gastos com bens e serviços, deve crescer 2,6%. No ano passado, o índice alcançou a marca de 6 trilhões e 25 milhões de reais. Boa parte deste valor vem do consumo no varejo, que deve trabalhar com projeções a curto prazo, já que são muitos os fatores que podem impactar no rumo da economia. O que preocupa é uma análise sobre o valor do crédito que está se tomando. Porque quando você entra sem condições de pagar uma dívida, aí o que acontece? Você se submete a empréstimos com taxas ainda mais abusivas. E aquilo gera um ciclo que inviabiliza a sustentação daquela família. De quem acompanha diariamente o Sobe e Desce nos Números, vem a dica para 2024 e nos próximos anos. O planejamento é fundamental para começar um novo ciclo otimista. Nós até podemos ter algumas informações, alguns dados, mas o otimismo é importante porque nós não podemos nunca ficar estagnados. Nós mesmos, quanto pessoas, temos que nos envolver sempre. A única certeza que a gente tem é que vai mudar. Mas se a gente quer que mude para melhor, nós temos que fazer a nossa parte.